Era bom que acostumasse a viver você e eu Era bom que misturasse o meu corpo com o seu Até os 12 anos de idade eu fiz minha vida em Portugal, cidade histórica, a terra de Calabar, Guedes Miranda E o Ibis sempre me chamou a atenção pela sua qualidade musical Que alia a originalidade do cantador nordestino com a melodia e a harmonia Com influências da bossa nova, do jazz O que eu atribuo a não só o seu talento, mas também a grande convivência que ele teve Brasil afora com os melhores músicos desse país Ibis Maceió Conheci Ibis Maceió há 35 anos atrás No Ibis ainda estava dando aula no clã do Zimbotrio E ficamos muito amigos, depois eu fui morar em Maceió Ibis passava sempre minha casa para um churrasco de domingo Ou para um passeio na praia de Jatiuca Mas a nossa primeira parceria foi em 1990 com a música O Circo Que só veio a ser gravado em 2009 Eu conheci o Zequete em São Paulo Conheci o Zequete e ele me convidou para ir para o Rio de Janeiro Nessa época ele já estava voltando para o Rio Ele viu um bom tempo aqui, viu um bom tempo Mas eu conheci o Zequete no bom motivo Que era uma casa que tinha em Pinheiro, na Vila Madalena Que a gente se via sempre E depois aí eu fiquei muito próximo dele através do Pedro Paulo Zavagli Que é outro parceiro também, Pedro Paulo Zavagli E aí foi essa importância muito grande Depois ele me convidou para ir para o Rio de Janeiro Aí eu morei na casa dele um bom tempo lá E fizemos... conheci muitos compositores, né? Ele me apresentou muita gente Nós estamos recebendo aqui um caboclo Por isso que eu falei Amor Passarinheiro E eu chamei esse caboclo aqui Que é o Ives Maceió E o Ives Maceió Então soltei meu sanhaço no espaço No dia em que ela se foi Deu dó, deu dó, deu dó ver sair O Curió para Campe Adeus dia sangue, adeus rincavel Bom dia, seu Chico foi Adeus Ives Maceió Uma pessoa alegre e sorridente por natureza Traduz em suas músicas a essência de Alagoas Ives continua conquistando amigos pela sua sinceridade espiritual Conhecendo esse músico talentoso Podemos entender que suas composições são reflexos de seu coração E o mais puro sentimento de fazer o que gosta O mar de quem chegou E vem com tudo mostrar O sol descontou E vai querer encarar Depois do tempo que passou Mostrou que a realidade Que fez nossa amizade Distância, asfalto, o mar A onda não quebrou Tantas ruas caminhar Com a música Trazendo brilho ao olhar Cada voz Cantar Muita música A onda sem cruzar No abraço a vida que tem o tempo A onda sem cruzar Consolação, pesquina, amor, Senhor Com a verdade que o momento consagrou A onda sem cruzar A onda sem cruzar E a música A onda sem cruzar E aprender a curar Tantas ruas caminhar Com a música Trazendo o brilho ao olhar Tantas ruas caminhar Com a música Trazendo o brilho ao olhar Tantas ruas caminhar Meu mundo é feito um circo Que sobrevive sem plateia Armando por longos matros De canetas azuis Que sustentam fracas novas De papel papado Nada de março, nada de graça Feitos palhaços, nada de luz Motivado em cores mil Motivado em cores mil Meu mundo é feito um circo Que sobrevive sem plateia Amando por longos matros De canetas azuis De canetas azuis Que sustentam fracas novas Que sobrevive sem plateia De canetas azuis 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 A viver você e eu Era bom que misturasse O meu corpo como seu Era bom que não passasse Esse tempo de nós dois E que a gente sabe crescer Sem ter antes nem depois E que nunca mais houver Um sonho e outro ficam E que a gente conquistasse Sempre que desejasse O direito de amar E que a gente sabe crescer E que a gente sabe crescer A gente sabe crescer É isso aí! Mas que papel eu fiz, quando lhe dei amor E você perdeu um sentimento, um brinquedo sem valor Jogou pra lá, pra cá, só pra me maltratar Virou da bala o mel e jogou fora o papel Mas que papel eu fiz, quando lhe dei amor E você perdeu um sentimento, um brinquedo sem valor Jogou pra lá, pra cá, só pra me maltratar Virou da bala o mel e jogou fora o papel E fui ao tempo assim, levando ao vento sim E esquecido fui curtir meu desagou Com a minha dor, o vento a me levar Papel pra se perder E te expressando fui sem chance E voltar pra você, levando ao vento enfim A vida é mesmo assim Papel de bala se perder Desde o meu fim Música 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 Um vestido Tudo enfeitado De estrelas Colhidas no infinito Oh, manda fazer pro céu Libero a brinco real Com todo o segredo da água Do mais profundo abissal Oh, manda colher você no jardim Do meu vizinho no quintal Com tantos cachos de jasmis Pra você assim gostar de mim Do meu vizinho no quintal Com tantos cachos de jasmis Do meu vizinho no quintal Do meu vizinho no quintal Vou mandar fazer pro céu Um laçarote vermelho Que é pra fazer milíndio E trejeito no espelho Do meu vizinho no quintal 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 Me perguntaram por que eu tô cantando assim Eu então respondi que a minha língua não daria Esse negócio de dizia levantou Chão de dama na ria e bota o meu trabalho Alavante o chão de dama na ria Já ficou pra valer todo mundo com o seu pai Alavante o chão de dama na ria Já ficou pra valer todo mundo com o seu pai Agora eu vou cantar o corpo de copado É de banda que nem de lado Vou ver que a minha língua dá A minha língua nem nesse coco Não mandeja se o corpo é cicopado Eu vou cicopar, menina A minha língua, língua nem nesse coco O corpo não mande, o corpo é cicopado Eu vou cicopar Eu já cantei com o trocado e com a dama Só canto com o corpo cicopado Eu vou cicopar, eu vou entrar com esse corpo cicopando Se o corpo é cicopado, canta o tom de cicopar Por isso eu vou cantar o corpo cicopado É de banda que nem de lado Vou ver que a minha língua dá A minha língua nem nesse coco O corpo não mande, o corpo é cicopado Eu vou cicopar, menina Tocão, grande Tocão Ele virou sambista Virou no intestino Agradecendo aí Por estar sempre presente aqui com a gente Direção musical E ele trouxe um cara maravilhoso Mandar pra si Ele sabe, ele sabe tudo E o meu grande mestre Pra pia Pra ser aqui Na vida não tem acaso, hein E o culpado de tudo Salve Marcelo Marcelo Atitude Se fosse você Se fosse você Não existia nada disso Brilha o sol forte E se externe no azul Envolvente Do chão de Alagoa De São Miguel Vem a Barra Na Barra tem o Niquim Turistas eu sou daqui da terra Rumbi a Alagoa Nas praias do Norte e do Sul Vem a rua, sol forte Insistente Insistente no azul E vovente Do chão de Alagoa De São Miguel Vem a Barra Na Barra tem o Niquim Turistas eu sou daqui da terra Rumbi a Alagoa Nas praias do Norte e do Sul Mangua Bimundau Repouso dourado do Sol O vento sopra os corqueiros No banhado sem o Norte e do Sul No banhado sem o Norte e do Sul No banhado sem o Norte e do Sul Voltou pelo Norte e do Sul Voltou pelo Norte e do Norte e do Sul Rica lembrança daqui Salve o Norte e do Sul 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 Alô Lula 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri